Oi gente, tudo bem? Aqui é a Amanda do jobinocavolfo.com e hoje eu vou fazer um vídeo sobre como você pode vincular o seu blog da OMB100, da plataforma OMB100, com o seu canal no YouTube. E pra que isso? Porque agora com a nova atualização do YouTube, dá pra você colocar as telas finais e anotações nas telas finais. Então dá pra você colocar o link do seu blog lá nas telas finais do seu vídeo. E eu já vi muita gente fazendo isso com a plataforma WordPress, que é o mais usado, né? Eu acho que é o mais usado. Então eu vou ensinar, eu descobri recentemente como fazer isso com a plataforma pra quem usa a plataforma OMB100. E ultimamente eu tô amando essa plataforma, ela tem muitos recursos. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa plataforma, tá? Então vamos lá. Aqui no seu canal você vai em estúdio de criação e vai em canal. Depois vai em avançadas. E aqui embaixo vai ter em branco pra você colocar o nome do seu site. Então você vai colocar o nome do seu site e vai pra confirmar. E vai colocar confirmar. Aí vai ficar aparecendo pendente. Para se associar a esse site, você deve confirmar que é proprietário dele. Então você vai em confirmar. E aqui ele dá... Aqui eu já tentei, falha na verificação. Eu tentei ontem. Mas aqui ele vai dar alguns métodos, o recomendado e os alternativos pra você fazer essa verificação. Eu vou em métodos alternativos. E eu vou fazer com a tag HTML. Então eu vou copiar essa tag. Vou lá no meu construtor de blogs responsivos da MB-100. E vou clicar aqui em alterar. E aqui já entra nas configurações gerais, né? Então aqui já tá nas configurações gerais. Eu vou aqui em avançado. E vou colar a meta tag aqui. E vou salvar. Então depois que eu colei a meta tag que tá aqui dentro do meu blog, eu vou aqui em verificar. Bom trabalho. O endereço de obinucalvolvo.com foi verificado. Então a gente volta aqui no YouTube. Canal. Avançadas. E pode ver que está confirmado. Então de agora em diante eu já posso fazer, colocar o meu link do meu blog lá no YouTube. Nas telas finais pra apresentação. Então é isso, gente. Esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha sido útil esse tutorial pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I'm falling into you Cause no one's gonna love me like you do Oh, I I've got no